Olá, bem-vindo a mais um episódio do Língua Preta, podcast da Black Media. Eu sou o Fel. Eu sou o Moog. Hoje estamos aqui mais uma vez nesse podcast que, como você sabe, é apresentado pela Street Combat, tá certo? E hoje a gente chamou aqui... quem? Fala aí, Moog. Quem que participou com a gente? Temos pela segunda vez no Língua Preta, Hagebe Rogério. Só que dessa vez, para falar de um assunto específico, acho que essa é a primeira vez que a gente faz um... Não, não é a primeira vez, a gente já falou do Vale e tal, mas a gente vai fazer um programa específico sobre um tema ali, sobre o vídeo que a gente fez lá na Polakas Pool. O vídeo que a gente acabou de soltar aqui na Black Media, que o Moog foi com o Hagebe na Polakas Pool lá, que é uma piscina de um clube que estava embaixo d'água há décadas, esvaziaram, os caras descobriram, foram lá, tiraram foto, fizeram um vídeo bem foda. E aí a gente resolveu contar a história porque é uma história muito legal e é uma coisa que nós, velhos do skate, gostamos de descobrir o pico, daí vai fazer a missão, sem postar no Stories antes, daí já sai o vídeo pronto com as fotos. É os velhos, né, mano? E a gente gosta disso e o Moog foi lá e fez isso com o Hagebe e a gente resolveu contar a história em um episódio do Língua Preta porque é muito legal. É, porque a galera vê um videozinho que não tem... O vídeo tem um minuto, né? É um curtinho e nem imagina toda a história que tem por trás desse um minuto e três fotos bonitas ali. E esse caso teve muita história, então valeu a pena ter feito esse podcast especial. Exato. E antes de começar, só para avisar, os nossos amigos lá da Street Combat pediram para avisar que a Black Friday deles, na verdade, vai ser Black November, não sei. Até o fim de novembro já está valendo e tem descontos lá de até 45%, então antes de comprar alguma coisa que você quer, dá uma olhada lá para ver se está mais barato que provavelmente estará, ok? Inclusive, nós vamos fazer Black Friday na Black Media, né, Moog? A gente tem que ver isso daí. Vamos decidir agora, vamos fazer. Nós vamos fazer. Já decidimos. Em breve, mais informações. Siga-nos para saber. Comprar a sua touquinha, camiseta e etc. As da Black Media também mais baratas. E na Street Combat até o fim de novembro, tá certo? Então, é isso. Vamos lá. A Gabi Rogério, Polá Caspou, agora. Então, como eu não estava nessa empreitada aí da Polá Caspou, eu gostaria que vocês me contassem aí. O Moog tem alguma coisa para perguntar, para começar a conversa aí? Porque eu não sei nada, eu não estava, eu não fui. Foram vocês dois que foram. Me contem, me digam. Mas você não estava, mas estava. Porque a gente falou muito de você. Ah, é? Falou bem? Ah, cadê o fio para fazer a segunda câmera? Falou de mim é porque precisava, né? Então, entendi. Tudo bem. Precisava da sua presença carinhosa, amigo. Exato. Não, mas a história do... Acho que primeiro, para começar, legal contar o que é esse pico, né? Eu dei uma pesquisada nesses tempos. Lá era um antigo clube, jockey clube, e tinha um cassino lá dentro. Exato. Na real, assim, lá era meio que uma mansão, clube, cassino. E aí a gente ouviu, eu li uma história na internet que tem uns túneis por baixo. Que os caras falavam... Você sabe para que servem? Sabe para que servem esses túneis? Serviam? Para quê? Para ir para São Tomé das Letras. Não, mano, para dar fuga na plata, irmão. É, faz sentido, né? Não, total, mas eu não sei se tem a ver. Desculpa, Muga, te cortei. Não, era exatamente essa história. Os caras ficavam vigiando, porque para você chegar nessa mansão, você tem que passar pela estrada e é bem nítido, assim, de cima de uma das construções que tem lá, dá para ver direto. Então, se a polícia vinha, os jogadores e o dinheiro e tudo, os caras iam pelo túnel e quando a polícia chegava lá, não tinha nada. Mas é verdade esses túneis ou é uma teoria da... É real mesmo, é real. Porque eram os caras muito milionários ali. Inclusive, durante a sessão e tudo mais, a gente ficava se perguntando, né, Muga, o que é aquela torre de Castelinho? O que é aquela torre de Castelinho? Tipo, uma torre de vigilância, você está ligado? É exatamente de lá que eles ficavam vigiando e depois fugiam lá pelos buracos. Chama na tele. Chama na tele. E aí, essa piscina, na real, está lá abandonada há muito, muitos anos. E ela sempre está cheia d'água, né? Porque ela não tem nenhum sistema de vazão. Então, pelo menos a gente não sabia que ela tinha uma parede esquentável ali. A gente achava que era uma piscina reta e tal. Pelo menos eu não sabia, né? Conta aí, Raguinho. Você sabia ou não? Nenhuma, né? Talvez pudesse ser uma piscina olímpica e a gente não sabia, tá ligado? De profundidade e tal. E naquela época, os caras construíam piscinas muito mais fundas que hoje em dia, né? Total. A hora que fazia essa parada ali, revelou um pico de skate bem louco que, apesar de não ser uma pool verdadeira, clássica, redonda, que dá pra fazer linha e tal, não deixa de ser uma piscina esquentável, né? Ah, foi muito legal estar lá, né, meu anu? Eu queria que o Raguinho contasse agora como que a informação chegou até você, da piscina e tal, e aí começar a história toda. Tá, demorou. Cara, eu tava em casa aqui panguando, tá ligado? E o Romulo mandou um print de uns caras fazendo um bombe, tá ligado? Numa parede, tá ligado? Bem de pé. E falou pra mim, pô, essa parede se pá, dá pra andar, né, meu? Só que a foto era de dentro da piscina, tá ligado? Só dava pra ver a parede mesmo. Não tinha referência nenhuma, né? Não tinha referência de local, você tá ligado? Não volta, assim. Aí eu falei, nossa, você sabe onde que é, Romulo? Ele falou, puta, eu não sei, mano, e tal. Aí eu falei, caramba, meu, que loucura, né? Vamos tentar descobrir, né, meu? Puta, e eu fiquei com isso na cabeça, cara, até a hora de dormir. Sabendo, mas não sabendo, imaginando o pai, eu falei, puta, cara. Seria muita coincidência, mas será que não é lá? Porque há muitos anos atrás, na verdade, 12 anos atrás, a gente fez uma matéria lá, daí veio uma animação polaca, né, mano? Polaca era uma dinga que morava lá, que, tipo, era meio xerife do bagulho, era soropositivo e tal. E a gente, né, o apelido era polaca, e a gente pegou polaca do nome dela e colocou nessa sessão e tal. E fiquei com isso na cabeça. Falei, caralho, será que é lá? Será que não é lá? Mas, porra, quando a gente andou lá, que o Duzinho fez uma foto de um nozipi, que até é meio opaco, tinha uma piscina, mas a água dessa piscina ficava até a borda dela, ficava batendo, e era impossível saber o que era ela, né, meu? É ou não é? Cara, eu fui dormir com isso na cabeça, acordei no dia seguinte, liguei pro Rômulo, eu falei, meu, botar um troco de gasolina no teu carro, você não me leva no lugar, não? Ele, pô, levo, lógico. E a gente foi, cara. Eu falei, ela, pega aqui, pá, 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 entra aqui, passa por onde está a ponte, pá, na hora que chegou numa rua sem saída, mano, o Rômulo falou, mano, onde você tá me levando, tá ligado? Aquele jeito do Rômulo, né? Eu falei assim, meu, vai, desce até o final, mas é sem saída. Resumindo, cara, a gente chegou até lá, né? Eu falei, peraí, Rômulo, na hora que eu entrei, mano, naquele mesmo lugar de 12 anos atrás, era a piscina, sem água, e é onde os caras estavam fazendo bomba, tá ligado? Sem água numas, né? Porque a prefeitura drenou com a bomba, né? Por conta da dengue. Essa piscina, segundo os locais, ficou há, tipo, uns 30 e poucos, quase 40 anos submersa, tá ligado? E começou a ter muito caso de dengue lá. Isso os locais falaram pra gente. A prefeitura foi lá com uma bomba de sucção e drenou tudo da água. Só que a bomba não drenou tudo, né, cara? Na real, deixou lá esse presente pra gente fazer esse vídeo, né, mano? E é muito louco, cara. E realmente era lá, tá ligado? Aí eu fiquei, mano, caralho, eu não acredito, né, mano? Depois falam que o Raio não pegou às vezes no mesmo lugar. Fiquei pirando, cara. E aí a gente sobe no Moog lá, no Moog lá conhecer, dar um check comigo e, cara, a gente escreveu essa história linda aí, né, meu? Que a gente soltou ontem. Muito foda, mano. Ficou foda o vídeo, mano. Mas aí você descobriu onde era e aí você não contou para ninguém, né? Porque você queria fazer... Não, na verdade, Fel, não é que eu descobrisse, tá ligado? Eu tive um site que me levou ao passado e realmente era lá. Mas você descobriu como que... Como que essa foto chegou no Romulo, por exemplo? Ele deu um print de uns amigos deles que estavam filmando o bombe, mano. Os caras fazendo o bombe, tá ligado? Então, mas por que que já não perguntou para esses caras, hein, em vez de ficar tentando adivinhar? Ah, mano, eu não sei por quê, né, cara? Sei lá. É mais legal descobrir assim, eu acho. Não, mano, na verdade, tipo assim, na real, minto, cara, não eram amigos do Romulo. O Romulo viu um history e printou esse history, na verdade. Aqueles aleatórios lá, né? Sim, sim, sim. Enfim, foda-se, mano. Óbvio. Foda-se, tá ligado. Mas é porque é da hora você ter lembrado do bagulho de 12 anos atrás, velho. Qual a chance disso, mano? Então, mas o mais louco é que, tipo assim, o mais louco é que não tinha referência de ambiente nenhuma, assim, tá ligado? Mas, cara, eu acho que a cor, tá ligado? Do hogar, assim, sabe, mano? Me remeteu lá. E era, velho, tá ligado? E esse lance de manter o pico mocado, né? Lembrar que quando a gente foi lá a primeira vez, lá quando você me chamou, a primeira sessão, a gente tava numa fase da pandemia que o lockdown tava maior ainda. A gente tava numa restrição de circulação maior. Então, também, eu lembro que quando você me deu o alô, tava começando a fazer algumas sessões na rua, assim, começando a fazer algum outro trabalho, mas super seletivo ainda. E eu lembro que eu falei, puta, esse é o bagulho perfeito pra gente fazer agora, porque vai ser eu, o Haguebe, no máximo, mais uma pessoa num lugar que não tem ninguém, tá ligado? Tipo, completamente isolado. E vai ser um puta bagulho legal. Enfim, eu pensei, puta, pra esse momento de pandemia, é até legal manter o segredo não só pelo pico, tá? Enfim, pelo... Deixar o pico inédito, mas também pra gente ficar lá sozinho trampando, né? Isso daí é um ótimo motivo que faz todo sentido, mas também tem um negócio que é... Eu não sei se a gente tava trocando ideia em outro podcast ou se era sem gravar, eu e você, Mogi, que você tinha falado, tipo, que é da hora essa parada de, tipo, descobrir um pico, daí fazer umas fotos, fazer um vídeo e tal, e daí soltar no mundo e a galera descobrir o pico através da foto, do vídeo, e aí depois, tipo, tipo, é um bagulho que tinha muito e não tem mais. Hoje em dia, a gente falou isso com a rede social, tá ligado? A gente trocou essa ideia com o Duene. Ah, então. E eu acho da hora isso, mano. Mas aí, acho que eu... Aí eu queria falar, queria perguntar pro Haguebe, porque, na verdade, todo mundo acha que, sei lá, a gente fez isso em um, dois dias, né? Secou a piscina num dia, andou em outro e filmou e tal. E, na real, foram seis dias. Não consecutivos. Não, não. Acho que num prazo de uns dois meses e meio. Foi espalhado. Foi espalhado. Foi pelo menos uns dois meses, assim, que teve essas seis sessões. E aí, no meio desse tempo, a galera descobriu o pico também, né? Porque é um pico que tem uma circulação não muito grande, mas quem é local da área ali acaba uma hora indo pra lá e visualizando o pico. E aí a galera descobriu, né? E aí, tipo, queria que você contasse. Como que foi esse processo aí tudo? Cara, na verdade, tipo, quando a gente começou a colar lá, meu, eu também, foi o primeiro rolê que eu fiz nessa pandemia. De eu sair de casa pra ir em algum lugar e, assim, eu me senti confortável porque, por mais lixo e podre que tivesse lugar, a gente tava sozinho lá. Você tá ligado? Então a gente tava meio que dentro de um isolamento de qualquer forma, né, mano? E aí, cara, pô, a gente começou a pirar, puta, aqui e ali. Ela é muito mais fácil do que parece, saca, mano? Tá ligado? Ela, tipo, impossível você andar nela pegando impulso. Você tem que jogar um skate ali, tá ligado? O espaço é curto pro meu lado, que eu sou regular e a parede é íngreme, tá ligado? E porque a gente escolheu fazer, ainda tinha um buraco, tá ligado? Depois de seco, a gente viu, tinha um buraco rodeado de pedra. Enfim, era tudo do contra, mas tudo certo, tá ligado? E, cara, deu um trampo, né, cara? Da porra de tirar aquela água, de varrer aquela crosta, esperar secar aquele linho, o lodo, tirar ele, né, meu? É, cara... Mas o Mug ajudou você a tirar água ou ele ficou fazendo... Vou fazer as imagens aqui e você vai tirando aí. Não, cara. Ajudou, cara. Ajudou. Ajudou não só tirar água ou varrer. Ah, bom. Eu meti o pezinho lá nas larvas, lá, eu e o Rogério. O Rômulo ficou com medinho, não botou não. O Rômulo ficou com nojinha, ficou nojinha. Ficou com nojinha. Ficou louco, mano. Falei, mano, ando com você, velho, que tem coisa pior, mano. Aí, mano, tá ligado? Tipo, deu um trampo, sabe, mano? A gente tenta uma manobra, não rola, acha a manobra certa e volta. Puta, a gente poderia ter feito aquilo. Não fizemos, vamos voltar, vamos. E vai, vem, enfim, cara. Uma parada muito foda que eu achei que foi legal pra caralho e sempre vai ser. Foi o lance de quando a gente foi, eu já levei uns sprays, tá ligado? Uns stencils e já marcamos, né, mano? Tipo assim, não é nossa, é de todo mundo. Não descobrimos que a roda é redonda, tá ligado? Mas a gente passou por aqui, entendeu? Quer dizer, a gente tá fazendo uma parada ou fez, entendeu? E a galera quando começou a colar lá, mano, foi muito louco porque viu o bagulho da Gardenao Pichado, o RR, o Black Media, o Mood, os caras começavam a mandar foto, tira foto e manda pro direct, achamos, colamos, caralho, vocês vieram, o que vocês fizeram, tá ligado? E, cara, pra gente conseguir contar essa história do jeito que a gente queria mesmo, você tá ligado? A gente tentou ficar no sigilo mesmo, sabe? Não, tipo, escondendo, mas não espanhando, tá ligado? Não, mas é só, é porque é um resgate desse bagulho que tinha muito e não tem mais e é legal, tipo, você não tá privando todo mundo de andar, você só faz, primeiro você vai lá, faz o que você quer, depois, mano, tipo, solta na mídia, que é da hora, as pessoas verem um pico que ninguém nunca viu, não tava esperando e aí você fala, olha esse pico aqui, olha o vídeo, olha a foto, isso é muito da hora e não existe mais, faz, eu não lembro qual foi a última vez que eu vi um bagulho desse. Existe, mas é muito pouco, né? É, então, é muito, muito, muito. Antigamente, o game do skate era quase que baseado nisso, né? Era a procura de pico novo e lançar a imagem nova primeiro, enfim, eu lembro. Porque a galera, pensa, a galera colava, não tinha, não tinha histórias pra você falar, nossa, acham um bagulho, que hoje é o que todo mundo faz, achou um bagulho, já faz um stories, eu mesmo achei um, tem um mercado que abriu aqui perto de casa agora que tem uma escada perfeita, mano, eu mandei pro Mug a foto, mandei pro Apelão, pros caras ver, se quiser ir tentar andar, porque, tipo, não tem mais, mas quando tem esse bagulho, é da hora fazer desse jeito, tá ligado? Vai lá na missão, vai vários dias, pensa, limpa, e aí você até, você zoou o pé lá alguma vez, não foi? Você se machucou, como? Puta, filha, vou te falar a verdade, só pra terminar o, concluir o teu pensamento, por favor, cara, eu, todas as vezes que a gente foi lá, eu não fiz nem, cara, eu não tirei uma foto nem do céu, nem das nuvens de lá, não fiz um history nem do, do horizonte, do azul, do céu, nada, assim, tá ligado? Posso te falar? Não foi estratégico, eu não senti vontade, mano, tá ligado? É igual o Mug falou, o Mug citou uma parada muito foda, que tipo assim, bem ou mal, faz parte da minha formação, esse lance de descobrir, colar, fazer, ficar no sigilo, e surpreender, tá ligado, mano? Tipo, eu venho de uma geração e de um período do skate, você tá ligado? Que tipo, as coisas eram feitas e eram comemoradas, tá ligado? Dava prazer, perpetuava, ficava, você tá ligado? Então tipo, velho, qual seria a graça de a gente soltar esse vídeo, que o puta cara, eu tô muito feliz com ele, porque mano, o Mug filmou, fotografou, tá no black media, meu filho fez o som, tá ligado? A gente vai chegar lá, calmo. Tá bom, enfim, foda-se. Qual seria a graça, mano, você tá ligado? Ah, o cara postou a parede, aí o outro dia o cara postou o céu, ah, postou a represa Billings, ah, o lixo, aí saiu o vídeo, ah tá, essa merda que os caras estavam fazendo, pode crer, passou, já era, aí você faz um bagulho no sigilo, tá ligado? Do jeito que é mesmo, as pessoas falam, cara, mano, eu tô surpreso, assim, com a quantidade de mensagem que eu tô recebendo, você tá ligado? Já que você falou de history, de reposte, tá ligado? Talvez, mano, não seria tão emblemático e forte assim, se a gente já tivesse ficado aguentando antes, tá ligado? Não, com certeza, você vai diluindo a surpresa, ela se perde ao longo, vocês ficaram dois meses indo lá, tipo, seis dias em dois meses, mano, em um, meio mês, que você fica mostrando o bagulho, a galera já vai esperar, já vai perguntar, já vai, já perde essa parada, tá ligado? E o bagulho que eu tava falando com o Mugro esses dias, acho que ontem, até, tipo, a gente tem na Black Media vários tipos de conteúdo, tipo, tem conteúdo que a gente faz pra ter um programa, que a gente quer que mais pessoas vejam e tal, e quer arrumar um patrô pra fazer rolar o bagulho e tal, e esse daí foi um bagulho muito foda, que, tipo, você e o Mugro fizeram, porque vocês queriam fazer, e foda-se, se, o que que ia acontecer depois, quem ia ver, quem não ia ver, tipo, vocês acharam o bagulho, aí foram lá e estavam indo, e o Mugro falava, vou lá hoje de novo, tal, falava, da hora, e aí, tipo, fez o bagulho porque vocês queriam, e é a coisa mais da hora, porque é mais difícil hoje em dia a gente, tipo, você já é profissional sei lá quantos anos, eu e o Mug, somos profissionais da mídia não sei quantos anos também, é mais difícil de você arrumar tempo pra fazer uma parada que você quer fazer só porque você quer, tá ligado? Tudo que a gente faz, a gente quer fazer, mas só porque quer, sem pensar em patrô, e vender na marca, e trocar uma ideia com não sei quem, é mais difícil, tá ligado? Rola, e isso que eu achei da hora, porque é muito sincero a parada, tudo, as fotos, o vídeo, a manobra, tudo, tá ligado? Foi muito da hora isso. Não tem preço, tá ligado? Tem valor, entendeu, mano? É diferente, sabe, mano, tá ligado? A gente quis, cara, a gente tem uma caminhada longa, mano, de vida, a gente já registrou coisas muito fodas, lindas, maravilhosas, assim, tá ligado? E, cara, isso foi mais um capítulo da nossa caminhada, você tá ligado? Linda, foda que a gente, mano, o que eu tô escutando da galera é tipo, mano, que poético, que forte, que foda, cara, não teve receita, tá ligado? Foi coração, e viver, tá ligado? A gente foi viver, a gente quis documentar um bagulho muito foda, a gente falava, mano, foda-se, tá ligado? Quando sai, quando não sai, foda-se que já vieram, foda-se, e foda-se mesmo, porque, tipo, mano, independente de qualquer coisa, a gente até brincava, mano, o nego pode vir aqui e dar trick que for, mano, quando o cara entendeu e ver o vídeo, ele vai entender o que aconteceu, você tá ligado? Que não é sobre a trick, tá ligado? Não é sobre a manobra, tá ligado? É sobre ir lá e andar de skate, viver a essência, enfim, tudo que tá no vídeo, tá ligado? Eu lembro que quando a gente teve a surpresa de que outras pessoas tinham ido lá e postaram, enfim, saíram umas fotos no Insta, eu lembro que eu fiquei, tipo, meio chateado, assim, falei, puta, já não vai ser mais um pico inédito, a hora que a gente soltar e tal. Lembro que deu uma decepçãozinha, assim, de tipo, caramba, né, perdemos o timing da coisa, mas ao mesmo tempo, a gente trocou uma ideia depois, aí o Hagebe, a gente falou, mano, não é sobre quando soltar esse material, né, sobre todo o processo, né, sobre todo o amor envolvido, toda a vontade de fazer uma parada, que é isso que você falou, Fel, tipo, não é por grana, por mostrar a foto aqui ou soltar o vídeo ali, ter likes, views, é que a gente queria muito fazer a parada, tá ligado? E acho que isso transparece no vídeo, nas fotos, isso acho que é o mais importante do que soltar antes ou, enfim, ter um número de views gigantesco, tal, bem da hora. E aí uma parada que rolou da hora também, que foi style, é que tipo, no meio desse processo a galera descobriu, começou a colar uma galera lá pra fotografar e filmar, e teve gente que chegou a ligar pra mim e falar, ô, vi que vocês colaram aqui, vi as pichações e tal, tipo, qual manobra que vocês deram, quando que vocês vão soltar o material, vou segurar as paradas porque eu vi que vocês vieram aqui primeiro, tal, rolou esse respeito, tá ligado? Tipo, muito louco, assim, é uma coisa que vem dessa geração que tinha essa corrida por picos e tal e essa coisa, meio esse, essa escola, né, continua até hoje dentro de algumas pessoas, achei bem legal isso, bem louco. Ah, na gringa os caras, os caras tretam até hoje por causa de pico, mano, você tá ligado? até hoje os caras tretam mesmo, você tá ligado? Eu lembro de uma, durante um bom tempo, assim, o Jeff Holy, cara, não saiu na Trash, tá ligado? E no 411, mano, porque, tipo assim, ele tinha descoberto um pico, ele ia produzir um bagulho muito foda, ramelaram, foram lá no pico, tá ligado? Saiu no 411. Mano, o maluco entrava em todas as lojas, comprava todos os 411 que tinha, e metia fogo na suíta, tá ligado? Ficava louco. É, mas enfim, tá ligado? Hoje todo mundo é mais maduro, vai, é um mundo diferente, mas ainda eu acho que essa essência verdadeira, esse DNA, mano, tá ligado? Esse, cara, a gente não construiu um obstáculo, mas a gente fez um do it yourself, tá ligado? Não, depois que eu recebi uma mensagem do JM, do João, sei lá, dois minutos e meio falando que ele adorou, enfim, que ele curtiu pra caralho, ficou arrepiado, pra mim isso já, já valeu todo o processo, assim, tipo, é um cara que sempre me inspirou, inspirou você, com certeza, Rageb, e aí o cara espontaneamente vim trocar essa ideia, tipo, é muito foda, assim, a gente conseguiu mexer com o sentimento de muita gente, assim, sabe? A gente, eu, pelo menos, tô sentindo isso, que a gente virou uma chavinha ali, tá ligado? Dentro desse mundo tão louco que tá, tão frenético, tão, 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 que puta, ainda dá pra existir calma, tá ligado? Tem lugares por aí, é, é cansativo, mano, tá ligado? Mas é o preço, é, mano, tá com o pé no meio dos lixos na água, se zoando, dando risada, puta que pariu, o que que a gente inventou, sabe? Arrachando o bico, quase empurrando o outro na água. Então, a gente conseguiu mexer, virar uma chavinha de sentimento aí, com esse mundo frenético, tá ligado? E digital. É, a gente lembrar que o skate é, é, é um pouco mais, é, é um pouco mais orgânico, né, mano? Não é sobre a melhor manobra, ou sobre estar em tal competição, enfim, vamos voltar pro outro lado, não é só sobre manobrar, tá ligado? É sobre tudo que vem antes, durante, depois do ato de andar de skate, a manobra, às vezes, é só um detalhe. No nosso vídeo, a manobra é um detalhe, mano, tipo, tem três manobras, um layback de front, um layback, né, um lay from, um layback, e o boneless. Na real, se tivesse um drop, só já seria legal o vídeo também, porque todo o processo, é tão interessante, né, tipo, é mais interessante que o resto. E o que, assim, que eu achava muito louco, tipo, isso, na verdade, eu não falei nem pro Mug, até, tá ligado? Que é uma parada que me veio na cabeça agora, porque a gente tá falando dessa energia toda que tá nesse bagulho, tal, você tá ligado? Mano, todas as vezes que a gente foi lá, fazendo o mesmo caminho, caralho, de novo, puta que pariu, para o carro aqui, mano, tamo aqui de novo. Mas era muito louco, Fel, a gente descia do carro, a gente entrava no bagulho, pra mim, todas as vezes, tá ligado? Que parecia que eu tava, era um portal, velho. É, um mundo paralelo, a gente descia na piscina, tava, tipo, em outro mundo, né, mano? Um portal, era um portal de verdade, que já entrava, já via a represa, opa, alguma coisa mudou, tá ligado? Vamos continuar, de onde a gente parou. É muito, foi muito louco, mano, muito louco. pra quem lugar ele é muito foda, ele é muito... Ele tem uma energia, ele tem uma energia forte ali, né? Porque é um lugar abandonado, então rola de tudo lá, Tipo, literalmente de tudo, assim, desde criminalidade, coisas bem pesadas, até, tipo, galera que vai lá, curte a represa, passa com um cooler de cerveja, gente fazendo foto pra banda, foto de modelo, tá ligado? A gente viu tudo isso, a gente tomou em quadro, os locais colaram, vieram trocar ideia, o cara quase botou o pé na água com a gente, pra ajudar a gente, não, mano, não precisa. E o local que... E o local, um dos locais ali, que acabou quase dando a certeza pra gente que, tipo, ninguém tinha andado ainda, tá ligado? É, até porque não tinha... E ele que voltou. Ele contou a sua história. Os azulejos estavam, quando a gente, quando, né, apareceu pra gente ali, os azulejos, eles estavam todos inteiros, né? E agora, depois que a gente andou ali um tempo, começou a aparecer muito buraco, então, quer dizer, se alguém andou, andou, se algum dia esvaziou, deve ter andado de um jeito, tipo, sei lá, dar umas batidinhas, assim, eu não sei. Mas não tinha marca de U. Agora, tá zoado mesmo, agora tem bastante buraco. Foi o que aquele cara lá, o local lá, aquele dia, falou pra gente. O primeiro dia, né, que o cara chegou, eita, porra, o que vocês estão fazendo aí, caralho? A gente com os baldes, tirando água, só olhei pro cara, assim, quase que eu falei, né, mano? Enxugando gelo, né, tio? Não, a gente tá tirando água pra andar de skate. Eita, porra, vocês vão andar de skate aí, caralho? Eu falei, é, mano, a gente vai andar de skate aí. Deixa eu te perguntar, você viu alguém andando aqui? Pô, mas tá com água, caralho. Eu falei, porra, você não sabe falar nada sem ser caralho, não, mano? Então, a gente foi meio que, puta, acho que ninguém mesmo andou, tá ligado? Porque a gente entendeu o quê? Com o que o cara falou, esse local contou pra gente, o cara mora na rua, ele falou, mano, essa porra ficou com água desde quando eu nasci, mano, ele era um moleque novo. E ele contou a história da prefeitura, com a bomba drenando, e ele falou, mano, o que vocês estão tirando aí é o resto que a prefeitura deixou, mas enfim, cara, tá ligado? Aliás, se alguém estiver ouvindo e for local do Pico e souber, comenta no YouTube aí se, tipo, já esvaziaram alguma vez antes, enfim. É legal, porque às vezes a galera sabe, mano, e a gente não tem acesso. Ninguém tá pagando de óleo, esse problema que a roda é o desbravador dos sete mares, não é isso, tá ligado? É tipo, a gente quer saber mais. A gente quer saber também, tá ligado? Bem louco. E eu queria que você falasse um pouco também do Pico em si, agora falando de skate, assim, tipo, você teve que colocar uma roda diferente, você começou tentando uma manobra, depois a gente trocou a manobra, conta, tipo, às vezes no vídeo não dá pra entender exatamente como é treta andar lá, mano, tipo, você olha de cima da piscina, quando você tá ao vivo você fala, nossa, da hora, né, tipo, de boa, você desce ali e você fala, ah, legal, na hora que você joga a primeira vez é tipo, não dá pra andar nesse pico, não dá pra chegar na bordo. Conta aí todas as dificuldades. É, então, agora só pra terminar ali, a gente vai falar disso, aquele lugar, Fel, aquele, aquela ruína, mano, tá ligado? Tipo, em 2012, mano, ela também já existia, mas era foda, todos aqueles buracos que a gente foi passando e vendo, era tudo habitado, mano, tudo de nóia, de homeless, tá ligado? Tipo, mano, Romulus, 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 minha filha chama tio Romulus, o Romulus, e, enfim, aí, aí tinha uma energia muito heavy mesmo, tá ligado? Quando a gente foi lá dois anos atrás, mano, tá ligado? E, enfim, aí a gente chega lá, depois de tudo isso, né, uou, puta, que pico da hora, né, tipo, primeiro drop, o cara já toma quase um play, e o cara fala, caralho, mano, aí você começa a ver, né, não dá pra dar impulso, caralho, tem que jogar o skate, tem que desviar do buraco, eu com essa minha altura toda, né, mano, tipo, a parede é da minha altura, caralho, tá ligado? Isso aqui de diferença maior, assim, então, tipo, olhava, tipo, olho no olho nela, eu falava, mano, e aí comecei a me ligar que ela era mais de pé do que a imaginava, e vai, e a gente começou tentando uma manobra, tá ligado? E a gente até ficou meio focado demais nela, tá ligado? E até por não ter voltado ela no primeiro dia, foi um dos motivos de a gente continuar voltando lá, tá ligado? E até o dia que a gente pegou, eu falei, não, Mug, vamos desencarnar dessa, vamos dar outra, que foi o bom nela, tá ligado? E pronto. Bagulho, tipo, é ela, é plástica, é fotogênica, e ela tem um buraco ali, mano, tá ligado? Bem na volta, que eu coloquei uma pedra, por quê? Você volta muito rápido, é muito curto, é tudo errado, se a roda entrasse ali, ela ia me estampar na parede, tá ligado? Essa que é a real. Pô, tem uma pedra, tá ligado? E aí eu e o Mug na função, vai, vai Mug, é agora, caralho, vou voltar, senti que era ele, e fui pra voltar, é aquele da volta. Pau, mano, na hora que eu botei o pé pra voltar, ele só me ejetou, tá ligado? Puxão direto pro flat. Mano, eu já caí direto com o joelho, e essa estiringada do joelho pra frente, mano, eu só vi a pedra crescendo assim, eu falei, nossa, mano, tirei ela, eu ia meter a cara na pedra, aí o joelho já ficou como, pai? Daquele jeito. Black, desse tamanho, tá ligado? E aí a gente foi, puta, cara, mano, Mug, zoou de verdade, mano, eu só consigo mais um. E aí foi o que a gente, a gente ficou numa função muito louca dentro dessa poesia toda, tá ligado? Agora é a foto? Vamos fazer a foto. Daqui, dali, dali. Agora é filmar? Vamos filmar. Não tem aquela lá, opa, de a trick, o cara tava ali, double angle, e o fotógrafo, fiche e pele. Não, tá ligado? Vamos de novo? Do it yourself também. Vamos de novo? Por isso que eu falei, a gente não construiu um pico, mas foi de um ar, mano, tá ligado? Foi, total. E você falando isso, é da hora, porque era um bagulho que, tipo, assim, foi você e o Moog pra fazer o bagulho, vocês nem, não, mano, não vou chamar o outro cara pra fazer tal coisa, tipo, era um bagulho de vocês dois, ali, você recebeu a foto, descobriu onde era o pico, daí você chamou o Moog, porque você, você não pensou, vou chamar alguém que faz o vídeo, você falou, mano, vou lá com o Moog, tá ligado? Aí, aí chamou o Moog, foram vocês dois, e virou um bagulho de vocês dois juntos, isso que é da hora também, tá ligado? Tipo, é da hora, velho. Cara, na hora que eu fiquei abismado com aqui, eu juro, eu falei, mano, tá ligado? Vou chamar um, já foi direto o pensamento do Moog, tá ligado? Porque, tipo, mano, a gente é muito irmão, tá ligado? Sim. Eu falei, caralho, vai ser lindo contar essa história com ele, tá ligado? Vai ser foda, tá ligado? Ah, então. E dentro dessas paradas aí de tentativas, de dias, erros e acertos, idas e vindas, eu comecei a testar, tá ligado? Tipo, puta, minha roda, ela é muito dura, mano, caralho, eu tô sofrendo. Aí, um dia que não rolava, era por causa da roda dura, tá ligado? Isso, e aquilo, e puta, e pá, até que o cabelo, o amigo meu, né, levou a gente lá num dos dias, e ele me emprestou umas bones pretas, mole, que puta, velho, teria resolvido tudo no primeiro dia, se ele tivesse levado elas. Deu aquele gázinho a mais que falta, porque a maior dificuldade do pico é o gás pra você chegar na borda, né, tipo, o caminho e a velocidade, né, tipo, essa maior treta, assim. É, foda, esses detalhezinhos. E é, tipo assim. É explosão, mano, jogar o skate e sair, mano, é um impulso, já outro, e já, funciona esse modo de skate, a parede já tá lá, tá ligado? Você fala, mano, puxa, e pá, e pá. Teve um dia que você chegou a alugar um carro, né, mano, pra gente ir, eu lembro. Primeiro dia. Que a gente foi sozinho, aí você. Não, primeiro dia a gente foi com o Romulo, eu acho. É, a gente foi, a gente foi, acho que dois dias com o Romulo de carro, daí o carro dele quebrou, daí um dia a gente foi de carro alugado, depois o cabelo foi mais umas duas vezes com a gente também. É, enfim, tá ligado? E foi, e esse lance de o Fel ter falado, ter chamado exatamente o Mug, tá ligado? A gente foi com o Romulo, a gente foi com o Cabelo, que é um amigo meu também, que acabou se tornando amigo do Mug, mano, skatista muito sangue e bom. Muito sangue e bom. O Romulo filmou tudo, cara. Agora, imagina que eu voltei pra casa no mesmo dia, eu falei, cara, eu já editei esse vídeo, e cara, ninguém nunca nem viu ele até agora, tá ligado? Nem o Romulo, eu acho, velho. Fiquei guardado, tá ligado? Eu não ia aqui, fiquei mal largado, entendeu, mano? Em 2020, né, quando todo mundo não consegue segurar meia hora um post, segurar três meses um videozinho, E na contra mão. É um amigo contra mão, você tá ligado? Eu acho que tipo assim, essa porra dessa coisa, pandemia tem que servir pra alguma coisa, tá ligado? E no mínimo, cara, deixar a gente um pouco melhor, tá ligado? Um pouco mais humano, velho, você tá ligado? E as pessoas, cara, eu sei que não vai mudar porra nenhuma, mano, eu sei que o mundo vai continuar podre, filho da puta, tá ligado? Mas, cara, se as pessoas conseguirem ter um pouquinho mais de resgatar esse sentimento, esse feeling, o valor da coisa, ou por amor, tá ligado? Por mais amor, velho, e eu acho que, cara, isso aí vai ter um reflexo de a gente ter passado, num período de quase 3, 4 meses trancados em casa, e o primeiro rolê foi esse. Era uma carência de andar, era uma carência de estar com um amigo, e de repente brotar um elefante branco desse, um Godzilla, e falar, caralho, você tá ligado? Foi tudo meio mágico mesmo, essa que é a real, tá ligado? Sim, total, total. E eu queria que você falasse agora de uma parte que foi importante, depois que a gente terminou de filmar tudo, que foi o som, a trilha sonora, né? A gente começou a separar as imagens e tal, e aí a gente praticamente editou junto esse vídeo, eu e você, e aí no começo desse processo a gente pensou, e aí, som, né? Trilha. e aí você começou a pensar, puta, pensando em uma referência meio Dinosaur Jr. ali e tal, mas a gente também não queria usar um sonzão, tipo, famoso, ia ser meio estranho, assim, tipo, Nem poderia, nem poderia. Não, e mesmo, e mesmo, posso falar, mesmo que fosse atrás, e conseguir, e se liberar, não ia ficar tão da hora, mano, não ia ser da hora isso. Sabe por quê? Não ia, mano. É mais um coraçãozinho que juntou dentro desse amor que tá sendo contado ali, tá ligado? Fala aí. Não, é muito louco, porque eu, quem fez o som da, quem fez a trilha original desse vídeo, foi o Igor, que é filho do Hagebe. Eu lembro, tipo, a gente morar junto, e o Hagebe a gente já morou junto na mesma casa, e o Igor morava com a gente. Eu lembro dele, três anos, mano. Ele, tipo, tinha, sei lá, dez anos de idade, e agora, ele tá fazendo a trilha foda do vídeo, que a gente tá fazendo junto, tipo, é uma, uma reconexão, assim, muito, muito especial. A gente se, eu tenho muito carinho pelo Igor e pelo Hagebe, então, tipo, transbordou amor, assim, foi muito foda, e ele fez uma puta de uma trilha, assim. Mano, ficou foda, velho. Eu já falei pra ele, é a primeira de muita, já se prepara, mano. Não, então, isso que eu ia falar aqui, gravando, eu nem falei fora da gravação, que eu já fui, vou falar gravando, mano, ele tem que, Moog, ele tem que fazer mais bagulho pra Black Media, de verdade, esses instrumental aí, mano, é perfeito pra tudo que a gente faz, mano, tá louco, velho. Posso te falar uma parada? Posso te falar uma parada, Fel? isso que a gente ouviu, cara, que ele chegou com esse coração junto com a gente, porque bizarro e triangle love, tá ligado? Tipo, mano, a gente tem uma relação muito sólida, os três. Ele é tipo um sobrinho pro Moog, e o Moog é tipo um tio pra ele, desde os nove anos de idade, ele tá com dezoito, mano, tá ligado? Sabe? E eu sou padrinho do filho do Moog, tá ligado? Sim. Então, existe uma história muito foda essa, tá ligado? E, ele chegou quebrando com os dois pés no peito, por quê? Porque é um bagulho que ele gosta também de tocar, só que ele, mano, tá ligado? Ele é metaleiro, nerd, cabelão aqui, pá. Mano, o que que me mostra que ele nasceu pra música mesmo, tá ligado? Mano, ele tá fazendo vários sons, mano, produção musical pros amigos dele, num bagulho que ele odeia, mano, que é trap, mano. Os caras mandam a voz, mano, e ele faz a construção da música, e entrega pros caras, tipo assim, meia calabresa, meia quatro queijos, tá ligado? Então, ele também não vai ficar só peso nos Stoney, tá ligado? Pra um trampo, quando ele precisar, ele vai, ele sabe. O que eu gosto é isso, mas, puta, vou ter que tocar no Calypso, tá ligado? É o começo da caminhada dele, né, irado? Me mostra que tudo deu certo, tudo valeu a pena, cada segundo, tá ligado, mano? Dessa construção louca. Te amo, filhão. Te amo, Ivão. Fala aí, filhão. Eu não amo ele, porque eu não conheço ele pessoalmente, mas um dia eu amarei também. Mas você amou a música? A música eu amei, ficou foda, mano. Ficou foda, esses instrumentais aí, mano, a gente precisa, todos os vídeos, tem que ter uns bagulho desse, mano. e, cara, foi ridículo, porque a gente montou um bonecão, um esqueleto do movie, tá ligado? E exportou, na sequência... Só pra ele ter uma ideia ali. Não, mano, ele botou o vídeo, ele começou a tocar olhando o vídeo, assim, Ele sentiu ali, tá ligado? O começo, o meio, o fim, ele, mano, tipo, narrou na guitarra, tá ligado? Essa que é a real. Não, ficou muito da hora, mano. Quer falar mais alguma coisa, Hagebito? Alguma história que você lembra? Cara, que eu lembro... Algum comentário, alguma consideração? Cara, eu lembro que, tipo, eu tenho que falar o seguinte, cara, é muito louco, né? Eu falei ali no começo que um raio não cai duas vezes no mesmo lugar, né, mano? Puta, pra mim, caiu ali, porque... Essa foto que o Duzinho fez há 12 anos atrás, quando a gente foi esse nozipique, cara, eu acho ela muito foda. Muito foda de verdade, tá ligado? É, mano. Não, mas onde, mano, mas onde que é isso daí? É, tipo, no clube aí. É, exatamente do lado da piscina, né? Entenda, a piscina tá aqui, aqui é a piscina. Aham. aqui tem uma parede e aqui tem um chão. A parede tá aqui e a piscina tá aqui. A gente fez uma gambiana na parede aqui e a parede tá aqui e atrás dela tem três andares de despenco, tá ligado? E a piscina tá aqui. Entendi. o espaço que eu tinha pra dar esse nozipique era da borda da piscina correndo já pra dar o nozipique na parede e voltava quase desguiando da piscina já com água até o topo. Sim. E essa foto, mano, é maravilhosa, mano. Eu até pedi ela pro Luzinho, tá ligado? Tem um vídeo dela também que o Luzinho mandou e falei, caralho, pum, pum e depois voltar lá e poder fazer isso que a gente fez agora de novo no mesmo lugar, mano, tá ligado? Sei lá, mano, até meio bizarro, assim, acho que eu tenho alguma coisa com certeza, mano, isso aí não é por acaso. Eu acho que a maior lição que ficou pra mim é tipo, ainda mais depois dessa pandemia, né, que a gente ficou recluso durante muito tempo, enfim, não podia fazer coisas básicas, né, é, puta, mano, quando você tá afim de fazer uma parada, enfim, principalmente quando é com seus amigos, uma parada que você tem muita vontade, mano, não fica esperando, não fica, ah, vamos fazer, vamos fazer, mano, vai lá e faz, mano, aluga o carro, bota o pé na água cheio de larva, passa perrengue lá de ser assaltado, enfim, faz o corre, mano, a vida é uma só, a gente vai ficar, vamos fazer, vamos viver, mano, acho que pra mim essa foi a maior lição, e quando a gente faz com vontade e amor, mano, o bagulho é muito da hora, mano, a satisfação de ver o trabalho pronto ali, todo esse projeto pronto, é muito style, mano, muito feliz. E assim, Fel, por mais que tenha demorado esse período todo aí, de meses, dois meses, pouco a gente indo e vindo, tá ligado? o mais foda é que a gente nunca teve pressa, né, mano, parecia que o bagulho ia estar lá pra sempre pra gente, e não era isso, você tá ligado? A gente deveria, na real, caralho, mano, pode chover, pode encher de água de novo, pode ter que tirar tudo, puta, podem vir aqui, podem proibir, e isso, aquilo, não, a gente sabia desse risco, a gente nem pensava nele, a gente não se apressou. Eu lembro que eu ficava, eu fiquei puto com você um dia que você falou, ah, mano, não vou mais, se hoje não for, eu não vou mais, é o último dia, e aí você não acertou esse dia, desde o final, você falou, já era, você falou, já era, não vamos mais, eu falei, o quê? A gente vai voltar aqui, mano, você nem pensa em não pensar em voltar, daí você, não, não, é verdade, não, tô viajando, cabeça quente, a gente vai voltar. Mas foi o meu, mas foi tipo, mano, naquele calor, naquele da emoção, naquele desespero, naquele esforço físico, mano, é lindo, né, o vídeo tá lindo, a foto, nossa, aquela de tele, tá ligado, o de trás, pra mim, a favorita da vida, tá ligado, mas, mano, o bagulho chato, eu te acordei? Desculpa, filha, vem aqui. Papai, você tá acordei muito alto, mesmo. Ó, no finalzinho, hein? Acordou no finalzinho, tá tudo bem. Ai, 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 ela acordou. Oi, Ayuni. Oi. Ela acordou. Papai, você tá falando muito alto. Fala, oi, Black Media. Fala, oi, Black Media. Eu tô dormindo, eu não quero falar nada. Vou de acordar, é. Ela só quer reclamar, você acordou ela. Para de falar alto aí, mano, ela tá dormindo, tadinha. Mas é bom que ela dormiu pouco agora, porque ela dorme bem à noite, entendeu? É isso, se não, só duas da manhã. E o papai descansa, né? Olá, a gente tá gravando, a gente tá gravando aqui agora, uma parada muito doida, falando daquela piscina, que o papai foi com o tio Moog, lá, andando de skate, sabe? Você gostou? Ela foi muito legal. Você gostou da piscina que o papai andou, Iuni? É irada, né? Delicado, filha. Foi o irmão dela que tocou, né? Verdade. Claro, então o que eu tenho pra dizer é assim, meu, puta, sabe, hoje eu acordei, tipo, diferente, mano, tá ligado? Porque foi uma parada muito linda que a gente construiu ali, que a gente contou a história e fez, tá ligado? É, a gente ficou, né, mano, teve um período também dessa demora toda, porque a gente via que tava com tudo aquilo, a gente quis fazer o melhor, né, mano, tá ligado? De vídeo. Quantas vezes a gente escreveu o projeto final e não era, tá ligado? Volta. Vamos dar mais uma olhadinha lá no bruto? É. Né? E, puta, mas será que isso? Papai, o que você vai ser a fata? Só um minuto que eu tô terminando aqui, já te dá atenção, tá bom? E, assim, mano, o bagulho, cara, eu acordei diferente no dia seguinte, sabe? Tipo, cara, é muito foda pra mim, assim, sabe? Tipo, tanto tempo andando skate, mano, tanto tempo como skate tá profissional, você tá ligado? Puta, tá hoje com 43 anos, sabe, mano? E consegui, mano, fazer um bagulho desse, como se fosse uma criança, tá ligado, mano? Falei pro Mug, eu acordei hoje, vendo vídeo, teaser, as fotos, tipo, aquela criança que viu os presentes no Natal, sabe? O que que eu brinco? O que que eu brinco? Papacinho. Oi, papacinho. Papacinho, papacinho, papacinho. Ela quer subir no Natal, vocês vão ter que ter paciência, mano. A cara aparecendo a língua preta, velho, lógico. É o primeiro, é o primeiro língua preta que ela aparece. É, ela tá mostrando o ursinho. Oi, Black Media! Oi! Então, é isso, cara, puta, foi mágico, foi lindo, tá ligado? Puta, tá registrado aí, tá documentado, né, mano? Porque, na verdade, velho, é o que fica, né, mano? Essas lembranças boas, elas estão documentadas de um jeito, exatamente de como aconteceu, mano, tá ligado? Sem glamour, sem, ah, caralho, eu descobri um esporte, nada disso, tá ligado? Inclusive, quando começaram a mandar fotos, eu falava, mano, da hora, mano, o bagulho não é meu, não foi eu que fiz, só não fotografa e filma um bônus, tá ligado? Por favor, né, mano? A gente até falava o que a gente tinha feito, tá ligado? E, cara, tá aí, mano, tá ligado? Puta, com certeza o Mogi fez mais uma das minhas fotos favoritas da vida, tá ligado? Aquela puta que pega a represa de trás, mano. Pra mim, pra mim também, é uma das favoritas da minha vida. vai fazer print, quadro, vou, meu, a gente vai fazer... Banner. A gente vai... Pode falar, Rageb, que a gente vai fazer? Com as fotos? Pode falar. Claro, mano. Ah, a gente vai fazer um zinizinho, super do it yourself também, xerocado, pbzão, e a gente quer colocar essa foto maiorzinha ali no zine e tal, pra galera... É, a gente vai fazer... E a presa impressa também. E, putz, e a Fichai também, mano, linda, maravilhosa, o vídeo, cara, foi uma construção incrível, tá ligado? Construção, tá ligado? Construção de amor, tio. Só love. E daí é isso, meu. Cara, obrigado pelo espaço, obrigado pelo registro, Fel, Mug, Black Media, é... Muito louco, né, mano? Muito louco. É isso. Eu como... Pera. Papai, olha você aqui na câmera. Olha você ali também, ó. Você tá vendo você ali? Tá. Manda um beijo pra você mesmo. Oiê. Eu me amo. E é isso, família. Valeu. Espero que a gente inspire pessoas a fazerem mais isso, de explorar picos novos, e andar de skate com os amigos. E eu acho da hora, mano, isso que a gente fez aqui agora, eu gostei de pegar um... Porque a gente sempre grava as paradas da Black Media, trocando ideia ou entrevistando, falando de assuntos maiores e opiniões. E é da hora, às vezes, pegar uma historinha específica e falar os detalhes e destrinchar várias coisinhas de uma coisinha específica, tá ligado? Tipo, pegar uma história e contar, tá ligado? Eu acho que é da hora. Isso é isso. Vamos fazer mais, tá? Vamos fazer mais, ok? Cara, nada é por acaso. Tudo tem um porquê, você tá ligado? E eu acho que, cara, toda história precisa ser contada, entendeu, mano? Tem uma história dessa também, tá ligado? É foda, mano. Vamos pra próxima. Vamos descobrir outro. Vamos pra próxima. Uma boa frase pra terminar, então... Vamos pra próxima. Até a próxima. Até mais. Valeu. Tchau. Tchau, Iuni. Tchau. 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.